As 15 orações a Jesus de Santa Brígida Pelo sinal da Santíssima Cruz, vai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Primeira oração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, doçura eterna para aqueles que vos amam. Alegria que ultrapassa toda alegria e todo desejo. Esperança de salvação dos pecadores. Lembrai-vos dos sofrimentos desde o primeiro instante da vossa conceição e, sobretudo, durante a vossa santa paixão, assim como havia sido decretado e estabelecido desde toda a eternidade na mente divina. Lembrai-vos, Senhor, que celebrando a ceia com os vossos discípulos, depois de lhes haver deslavado os pés, deste-lhes o vosso sagrado corpo e precioso sangue e, consolando-os docemente, lhes predissestes a vossa paixão iminente. Lembrai-vos da tristeza e da amargura que experimentastes em vossa alma como testemunhastes vós mesmos por estas palavras. A minha alma está triste até a morte. Lembrai-vos, Senhor, dos temores, angústias e dores que suportastes em vosso corpo delicado antes do suplício da cruz. Quando, depois de ter rezado por três vezes, derramado um suor de sangue, fostes traído por Judas, vosso discípulo, preso pela nação que escolhestes, acusado por testemunhas falsas, injustamente julgado por três juízes, na flor da vossa juventude e no tempo solene da Páscoa. Lembrai-vos que foste despojado de vossas vestes e revestido com as vestes da irrisão que vos velaram os olhos e a face que vos deram bofetadas que vos coroaram de espinhos que vos puseram uma cana na mão e que, atado a uma coluna, foste despedaçado por golpes e acabrunhado de afrontas e utrages. Em memória destas penas e dores que suportastes antes da vossa paixão sobre a cruz, concedei-me, antes da morte, uma verdadeira contrição, a oportunidade de me confessar com pureza de intenção e sinceridade absoluta, uma adequada satisfação e a remissão de todos os meus pecados. Assim seja. Segunda oração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, verdadeira liberdade dos anjos, paraíso de delícias, lembrai-vos do peso acabronhador de tristezas que suportastes, quando vossos inimigos, quais leões furiosos, vos cercaram, e por meio de mil injúrias, escarros, bofetadas, arranhões, e outros inauditos suplícios, vos atormentaram a porfia. Em consideração destes insultos e destes tormentos, eu vos suplico, ó meu Salvador, que vos digneis libertar-me dos meus inimigos, visíveis e invisíveis, e fazer-me chegar, com o vosso auxílio, a perfeição da salvação eterna, assim seja. Terceira oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Jesus Cristo, Criador do céu e da terra, a quem coisa alguma pode conter ou limitar, vós que tudo abarcais, e tendes tudo sobre o vosso poder, lembrai-vos da vossa dor, repleta de amargura, que experimentastes quando os soldados, pregando na cruz vossas sagradas mãos e vossos pés tão delicados, transpassaram-nos com grandes e rumbudos cravos, e não vos encontrando no estado em que teriam desejado, para dar largas a sua cólera, dilataram as vossas chagas, exacerbando assim as vossas dores. Depois, por uma crueldade inaudita, vos estenderam sobre a cruz, e vos viraram de todos os lados, deslocando assim os vossos membros. Eu vos suplico, pela lembrança desta dor, que suportastes na cruz, com tanta santidade e mansidão, que vos digneis concederme o vosso temor e o vosso amor. Assim seja. Quarta oração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Médico Celeste, que foste elevado na cruz, a fim de curar as nossas chagas por meio das vossas, lembrai-vos do abatimento em que vos encontrastes e das contusões que vos infligiram em vossos sagrados membros, dos quais nenhum permaneceu em seu lugar, de tal modo que dor alguma poderia ser comparada à vossa. Da planta dos pés até o alto da cabeça, nenhuma parte do vosso corpo esteve isenta de tormentos. E, entretanto, esquecido dos vossos sofrimentos, não vos cansastes de suplicar ao vosso Pai pelos inimigos que vos cercavam, dizendo-lhe, Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Por esta grande misericórdia e em memória desta dor, fazei com que a lembrança da vossa paixão, tão impregnada de amargura, opere em mim uma perfeita contrição e a remissão de todos os meus pecados. assim seja. Quinta oração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, espelho do esplendor eterno, lembrai-vos da tristeza que sentistes quando contemplando a luz da vossa divindade a predestinação daqueles que deveriam ser salvos pelos méritos da vossa santa paixão, contemplastes ao mesmo tempo a multidão dos réprobos que deveriam ser condenados por causa dos seus pecados e lastimastes amargamente a sorte destes infelizes pecadores, perdidos e desesperados. Por este abismo de compaixão e de piedade e principalmente pela bondade que manifestastes ao bom ladrão, dizendo-lhe, hoje mesmo estarás comigo no paraíso e vos suplico, ó doce Jesus, que na hora da minha morte useis de misericórdia para comigo. Assim seja. Sexta oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, Rei amável e de todo desejável, lembrai-vos da dor que experimentastes quando, nu e como um miserável, pregado e levantado na cruz, fostes abandonado por todos os vossos parentes e amigos, com exceção de vossa Mãe bem-amada, que permaneceu em companhia de São João, muito fielmente junto de vós na agonia. Lembrai-vos que os entregastes um ao outro dizendo, Mulher, eis aí o teu filho e a João, eis aí a tua mãe. Eu vos suplico ao meu Salvador, pela espada de dor que então transpassou a alma de vossa Santa Mãe, que tenhais compaixão de mim em todas as minhas angústias e tribulações, tanto corporais como espirituais, e que vos digneis assistir-me nas provações que me sobrevierem, sobretudo na hora da minha morte. Assim seja. Sétima oração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Jesus Cristo, fonte inexaurível de piedade, que por uma profunda ternura de amor, disseste sobre a cruz, tenho sede, mas sede de salvação do gênero humano, eu vos suplico, ó meu Salvador, que vos digneis estimular o desejo que meu coração experimenta, de tender a perfeição em todas as minhas obras, e extinguir por completo em mim a concupiscência carnal, e o ardor dos desejos mundanos, assim seja. Oitava oração Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Jesus Cristo, doçura dos corações, suavidade dos espíritos, pelo amargo sabor do féu e do vinagre que provaste sobre a cruz, por amor de todos nós, concedei-me a graça de receber dignamente o vosso corpo e vosso preciosíssimo sangue durante toda a minha vida e na hora da minha morte, a fim de que sirvam de remédio e de consolo para a minha alma. Assim seja. Nona oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Jesus Cristo, virtude real, alegria do Espírito, lembrai-vos da dor que suportastes, quando mergulhado na amargura, ao sentir aproximar-se a morte, insultado e ultrajado pelos homens, julgastes haver sido abandonado por vosso Pai, dizendo, meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? Por esta angústia eu vos suplico, ó meu Salvador, que não me abandoneis nas aflições e nas dores da morte, assim seja. Décima oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. ó Jesus Cristo, que sois em todas as coisas, coisas, começo e fim, vida e virtude, lembrai-vos de que por nós fortes mergulhado no abismo de dores, da planta dos pés até o alto da cabeça, em consideração da extensão das vossas chagas, ensinai-me a guardar os vossos mandamentos, mediante uma sincera caridade, mandamentos estes que são caminhos espaçosos e agradáveis para aqueles que vos amam, assim seja. Décima primeira oração, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ó Jesus Cristo, profundíssimo abismo de misericórdia, suplico-vos em memória de vossas chagas, que penetraram até a medula dos vossos ossos, e atingiram até as vossas entrâneas, que vos digneis afastar esse pobre pecador do lodaçal de ofensas em que está submerso, conduzindo para longe do pecado. Suplico-vos também esconder-me de vossa face irritada, ocultando-me dentro de vossas chagas, até que a vossa cólera e a vossa justa indignação tenham passado. Assim seja. Décima segunda oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Jesus Cristo, espelho de verdade, sinal de unidade, laço de caridade, lembrai-vos dos inumeráveis ferimentos que recebestes, desde a cabeça até os pés, ao ponto de ficar desdilacerado e coberto pela púrpura do vosso sangue adorável. ó quão grande e universal foi a dor que sofresteis em vossa carne virginal por nosso amor. Ó docíssimo Jesus, que poderias fazer por nós que não houvesseis feito? eu vos suplico ao meu Salvador que vos digneis imprimir com o vosso precioso sangue todas as vossas chagas em meu coração a fim de que eu relembre sem cessar as vossas dores e o vosso amor. Que pela fiel lembrança da vossa paixão o fruto dos vossos sofrimentos seja renovado em mim cada dia mais até que eu me encontre finalmente convosco. Que sois o tesouro de todos os bens e a fonte de todas as alegrias. Ó docíssimo Jesus, concedei-me poder gozar de semelhante ventura na vida eterna. Assim seja. Décima terceira oração Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó Jesus Cristo fortíssimo leão rei imortal invencível lembrai-vos da dor que vos acabrunhou quando sentistes esgotadas todas as vossas forças tanto do coração como do corpo e inclinastes a cabeça dizendo tudo está consumado por esta angústia e por esta dor eu vos suplico Senhor Jesus que tenhais piedade de mim quando soar a minha última hora e minha alma estiver amargurada e meu espírito cheio de aflição assim seja décima quarta oração Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém Ave Maria cheia de graça o Senhor o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó Jesus Cristo Filho único do Pai esplendor e imagem da sua substância lembrai-vos da humilde recomendação que lhe dirigiste dizendo meu Pai em vossas mãos entrego o meu espírito depois desesperastes estando vosso corpo despedaçado vosso coração transpassado e as entranhas da vossa misericórdia abertas para nos resgatar por esta preciosa morte eu vos suplico ó Rei dos Santos que me deis forças e me socorrais para resistir ao demônio a carne e ao sangue a fim de que estando morto para o mundo eu possa viver somente para vós na hora da morte recebei eu vos peço a minha alma peregrina e exilada que retorna para vós assim seja décima quinta oração Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre Jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém ó Jesus Cristo verdadeira e fecunda videira lembrai-vos da abundante efusão de sangue que tão generosamente derramastes de vosso sagrado corpo assim como a uva é triturada no lagar do vosso lado aberto pela lança de um dos soldados jorraram sangue e água de tal modo que não retivestes uma gota sequer e enfim como um ramalhete de mirra elevado na cruz vossa carne delicada se aniquilou feneceu o humor de vossas entranhas e secou a medula dos vossos ossos por esta tão amarga paixão e pela efusão de vosso precioso sangue eu vos suplico ó bom Jesus que recebais minha alma quando eu estiver na agonia assim seja oração final ó doce Jesus vulnerai o meu coração a fim de que lágrimas de arrependimento de compulsão e de amor noite e dia me sirvam de alimento convertei-me inteiramente a vós que o meu coração vos sirva de perpétua habitação que a minha conduta vos seja agradável e que o fim da minha vida seja de tal modo edificante que eu possa ser admitido no vosso paraíso onde com os vossos santos hei de vos louvar para sempre assim seja consagração diária a nossa senhora ó santa mãe dolorosa de deus ó virgem docíssima eu vos ofereço o meu coração a fim de que eu conserveis intacto como o vosso coração imaculado eu vos ofereço a minha inteligência para que ela conceba apenas pensamentos de paz e de bondade de pureza e verdade eu vos ofereço a minha vontade para que ela se mantenha viva e generosa ao serviço de deus eu vos ofereço o meu trabalho minhas dores meus sofrimentos minhas angústias minhas tribulações e minhas lágrimas no meu presente e meu futuro para serem apresentadas por vós ao vosso divino filho para a purificação da minha vida mãe compassiva eu me refugio em vosso coração imaculado para acalmar as dolorosas palpitações de minhas tentações da minha aridez da minha indiferença e das minhas negligências escutai-me ó mãe guiai-me sustentai-me e defendei-me contra todos os perigos da alma e do corpo agora e por toda a eternidade assim seja a eternidade Legenda Adriana Zanotto